Olá, eu sou Josemira Silva Reis, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, sou pesquisadora do grupo Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura, daqui da UFBA também, no Brasil, e gostaria de dizer que estou muito contente de estar nessa minha estreia no GT de Apropriação, e estou muito contente de partilhar e agradecida de partilhar minha pesquisa. Minha pesquisa tem versado sobre os processos de apropriação que grupos de mulheres têm feito das infraestruturas de TIC. Me interessa entender como é que essas mulheres têm colocado valores e políticas dentro dessas tecnologias, nesses processos de apropriação. E também ela vem de uma inquietação em que pese todo um processo nos últimos dez anos de visibilidade que a internet tem oferecido para grupos historicamente silenciados. Outras controvérsias têm surgido também para esses grupos, sobretudo processos de violência, de vigilância e tudo mais. Nesse sentido é que eu tenho estabelecido um diálogo mais estreito com esse universo de mulheres hackers. E eu gostaria primeiro de falar o que eu tenho como, como eu entendo hackers, porque essa é uma discussão que também ela tem, eu tenho sido bastante questionada sobre esse termo, porque inicialmente hackers são vistos como indivíduos, como piratas cibernéticos, que são indivíduos que entram nos sistemas para invadir, se apropriar de dados. E, na verdade, essa é uma visão bastante limitada, que foi bastante espetacularizada pela mídia, também por interesse dos governos, de criminalização desses indivíduos. Mas a ideia é que hackers, esse termo tem aí pelo menos 80 anos de conformação e tem a ver também com o processo de indivíduos que já estavam entendendo, lá nos movimentos aí do final dos 50, 60, já estavam entendendo que a sociedade estava se digitalizando e que a apropriação desses artefatos poderiam, sim, contribuir para uma maior atuação na política, na economia, em todos os processos sociais. Então, nesse sentido, que os hackers são nada mais do que indivíduos que dedicam com intensidade em comum a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Alguns atores, e eu gosto muito da ideia de alguns autores que falam que os hackers são pessoas que estão pesquisando as falhas dos protocolos sociotécnicos. E aí a gente consegue, dos sistemas sociotécnicos, então, e aí a gente consegue entender que esse processo vai parar muito mais além do que a informática. Algumas das contribuições, só para a gente entender, a quais contribuições que esses grupos têm dado ao nosso tempo, tem a ver com a criação de um computador pessoal, foram hackers que contribuíram para o desenvolvimento da internet do jeito que a gente conhece, o incremento da transparência e do controle social, episódios como o Wikileaks, como o caso de Snowden, que tem mostrado os processos de vigilância do governo dos Estados Unidos e outros governos, tem a ver com processos de hackeamento de sistemas, o movimento software livre também, com a ideia de uma licença, a quebra dos direitos autorais e o monopólio dos softwares e hardwares também, foi bastante importante, o sistema Linux que muitos de nós usamos gratuitamente tem a ver com esse processo, e também uma série de repertórios de ativismo que vemos no campo da criptografia, a criação de sites de petição e streamings e tudo mais. E aí é isso, dentro dessa discussão, o que a gente percebe é que tem, o que se percebe é que os hackers não criaram apenas tecnologias, mas criaram também políticas, culturas e valores para essas tecnologias, para esses espaços digitais. E dentre alguns dos valores mais apregoados pelos grupos hackers, mais partilhados e consensuados, estão a ideia de liberdade de expressão, uma ideia de que, se você se apropria da internet, se apropria do computador, você consegue se expressar sem o cesseamento da mídia, a ideia de que, uma ideia de meritocracia que vem do processo acadêmico, muitos hackers são engenheiros, o MIT foi um primeiro celeiro de hackers, então, a ideia de que não é necessário entrar numa universidade para se ter conhecimento, desenvolver conhecimento, e sim, você se dedicar, ser autodidata. Então, na ideia dos hackers, não depende de você ter diploma, de raça, você pode ser bom sem nenhum desses processos formais. Uma ideia também de defesa da privacidade dos indivíduos, para que eles possam exercer as suas opiniões, essa liberdade de expressão sem rechaçamentos, e uma ideia de horizontalidade, uma ideia de que todos que estão na rede têm igualmente possibilidade de opinião, e de fala, e tudo mais. E qual o problema com esses grupos? O que, alguma das críticas mais contundentes é a ausência de diversidade nesses espaços, sobretudo a ausência de mulheres, isso tem sido bastante tensionado nesse momento. E a gente vai ver que apenas 1% das comunidades de software livre e código aberto é de mulher, é constituído por mulheres, de que existe uma média mundial de que só apenas entre 15% e 20% das mulheres estão na computação, que no Brasil isso ainda é menos, ainda 15%, menos de 10 mulheres em cargo de liderança nas empresas do Vale do Silício, e um dado bastante controverso é a ideia de que negros e latinos, pessoas negras e latinas, não passam de 10% em empresas como Facebook, Twitter, Google, Instagram e Microsoft. Algumas contabilizam apenas 4%. Então, e aí são pessoas negras e latinas, aí não está nem situado mulheres, o que a gente vai ver que é uma problemática, porque quando se fala desses 20% de mulheres mundial, a gente entende que são mulheres basicamente brancas ou orientais, não? E aí, daí vem uma discussão de, sim, por que mulheres não estão nesses espaços? Porque indivíduos LGBTQIA+, não são encontrados nesses espaços, porque geralmente esses espaços são constituídos eminentemente por homens brancos e jovens e que falam muito bem inglês, que dominam muito bem inglês. Então, e nesse processo, as mulheres têm se colocado para tensionar, e alguns tantos estudos também, esses lugares. e o que se diz é que esses segmentos não mostram muita identificação com esse estereótipo do hacker, do nerd, do geek, que são indivíduos obcecados por computador e que vivem apenas esse universo. A ideia também dessa meritocracia hacker costuma, alguns estudos têm apontado que a ideia dessa meritocracia valoriza muito mais características masculinas, a ideia de que para conseguir fazer valer um código não seria só essa grande competência, como os hackers falam, mas tem a ver com uma autopromoção, com uma competitividade, uma persistência na defesa argumentativa, com corrigir publicamente colegas, características que historicamente, culturalmente, não foram toleradas, não foram incentivadas para mulheres, e que isso também contribuiria para mulheres não se sentirem muito à vontade nesses espaços. E também o fato de que esses espaços apresentam um grande grau de toxicidade, de misoginia, onde quando mulheres se expressam recebem bastante críticas ou são descreditadas, desqualificadas e tudo mais. E a ideia também dessa liberdade restrita, dessa defesa pela igualdade, pela horizontalidade para a expressão, também tem sido bastante criticada, porque a gente sabe que existem grupos que são muito mais vulnerabilizados do que outros, então que essa liberdade precisa também ser situada. Uma outra discussão que aparece é que a privacidade que é tão defendida por hackers como um processo isonômico e global precisa ser tensionada num lugar de que historicamente essa privacidade ela surge numa ideia que é só para homens, é uma invenção, essa privacidade é uma construção da modernidade, de uma modernidade colonialista que pretende legitimar algumas tantas assimetrias de poder, de raça, de gênero, e logo essas discussões sobre privacidade, sobre violência e tudo isso não poderia ser descolada da ideia de gênero, de discussão de gênero, de raça e não num lugar desse universal como os hackers têm proposto. E aí o que que mulheres têm feito? Elas têm criado seus espaços, justamente pelo cansaço de... Muitos grupos têm se dito cansadas de estar nesses espaços mistos onde suas urgências não são ouvidas, onde suas competências são questionadas, onde homens sempre colocam mulheres num lugar de fragilidade, de conhecer pouco e também para a ideia de criação de redes de apoio em resposta a tantos episódios de violência que vêm se consolidando nos últimos anos, sobretudo para ativistas. No Brasil, eu fiz um levantamento desses grupos de mulheres hackers e o que eu percebo é que a partir do ano de 2013 eles começam a se multiplicar, a maioria está no sul e no sudeste, onde há mais dinheiro, onde as pessoas são, as mulheres são eminentemente mais brancas e se gêneram, então a gente percebe que existem também controvérsias dentro desses grupos para serem debatidas, interseccionalizadas nesses processos. E aí, o que elas têm feito? Algumas das estratégias são a criação de espaços seguros para aprendizagem, profissionalização e troca de experiências profissionais e afetivas, a produção de manuais de autocuidado, digitais, a reconfiguração de tradicionais eventos hackers, encontros trans-hack feministas, editatonas de arquipédia, hackatonas, apropriação de softwares e hardwares como bots para mobilização e autodefesa, servidoras para hospedagem de sites e arquivos livres de vigilância, apps para o auxílio de jurídico e psicológico, a raspagem e produção de dados para a circulação de formação e auxílio de políticas públicas de gênero e a criação de outros tropos tecnológicos. O que a gente percebe, mais do que um processo de apropriação de ações, porque essas ações são só algumas que eu estou citando aqui, mas o que a gente percebe é que todas essas ações estão muito vinculadas a um processo de estruturalização, de estruturação da violência em vários níveis da existência dessas mulheres nos ambientes digitais. Há estudos que mostram que mulheres negras são as mais afetadas por discursos de ódio aqui no Brasil. A gente tem uma série de configurações e, então, a ideia de uma, o que fica também para a gente questionar, para a gente trazer aqui para debater, é como mulheres vão conseguir dar respostas a uma, a criação de uma ética se tem vivido nesse processo de reativo de autoproteção nesses ambientes e que ética nós podemos construir em meio a essas estruturas, nesse processo de apropriação dessas estruturas. Agradeço. Uma boa, um bom trabalho para todos. Agradeço. Agradeço.